Veja, a primeira coisa a ser dita é que muito se fala desse conflito ser muito complexo, muito complexo, não é complexo, mas ele não deixa de ser difícil, porque tem um longo histórico de acúmulo de problemas, então é evidente que é difícil resolver o problema, não tem como negar isso, mas para tentar resumir o que seriam as linhas principais para se chegar a colocar o contexto no trilho da resolução, digamos assim, primeiro é uma avaliação correta do que existe, e é isso que esse artigo busca fazer, avaliar que existe, primeiro, uma traição aos acordos firmados no passado, um desrespeito às resoluções da ONU e ao direito humanitário internacional em geral, e terceiro, um desleixo, um descuido, uma permissão para que um regime de segregação, de apartheid, persista. E como que se resolve um regime de apartheid? Bom, tem o caso da África do Sul no passado, isso levou, foi necessário um movimento de unificação mundial para pressionar a África do Sul para acabar com o apartheid, foi necessário um movimento de boicotes contra a África do Sul para acabar com o apartheid, ou seja, é difícil, é difícil haver essa unidade internacional que é tão necessária, porque hoje com Israel os Estados Unidos dão apoio incondicional, isso trava tudo. Mas o contexto é um contexto de apartheid, e é um contexto de ocupação dos territórios palestinos, da Cisjordânia, faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, está anexada, não só ocupada. Para não falar das colinas do Golã que pertencem à Síria, que também estão ocupadas. Então, a primeira coisa é pensar que tem que acabar a ocupação militar da Cisjordânia, faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e colinas do Golã. Isso é lei internacional, isso é o que a ONU diz. Segundo, há um consenso de que, tanto dentro de Israel quanto nos territórios palestinos, existe um sistema de segregação, e é um sistema, então, de apartheid, é um apartheid específico, um apartheid da Palestina. Existem bantustões, ou seja, bolsões territoriais, de onde as pessoas têm muita dificuldade de entrar e sair, acho que a Luísa está vivendo isso hoje, lá na Cisjordânia, e a faixa de Gaza não só é uma espécie de bantustão, é uma verdadeira prisão a céu aberto, é um gueto fechado, murado, completamente controlado de fora por Israel, como a gente está vendo agora, a capacidade de matar 5 mil pessoas em 14 dias é algo que ultrapassa completamente a racionalidade, e que só é possível porque houve todo um processo de aceitação dessa situação irregular. A lei internacional está aí, basta seguir lei internacional, Nações Unidas, direitos humanos, que você tenha o trilho, você aponta para a resolução. Agora, o difícil é juntar toda a pressão da comunidade internacional, lideranças, foros multilaterais, exigindo que seja respeitado a lei internacional e os direitos humanos.